e fala galerinha do canal juba nerd galera fazer um vídeo rapidinho aqui é um vídeo aviso hoje a partir das quatro e meia da tarde eu vou estar jogando galera em live residei a demo do residente nível 4 remake ela foi lançada ontem ontem tinha chego do serviço tava cansado para caramba hoje daqui 29 minutos eu entro de novo no serviço sai umas três e meia três horas mais ou menos e daí já passa uma água no corpo ea gente vai junto jogar aí um jogo escuto mais um fiosos assim eu sou muito fanático sabe não só para o player esses que fazem pedir um que fazem acho legal acho muito legal mas quem faz gosto de assistir os caras que faz pedir um tal mas hoje começa naquela nova etapa no residente nível remake eu joguei não trouxe para o canal antes mesmo deu ter canal já tinha jogado tinha um pc bem fraquinho fraquinho que eu tinha aqui em casa a de ademo o residente nível 4 normal na galera joguei muitos anos ele sabe achava curtia demais foi um dos jogos que mais curtir do residente nível e agora tem um remake na galera que eu tô muito curioso para saber tudo do jogo assim tem que esperar lançar né pra gente é primeiramente encontrar o jogo eu não comprei o jogo ainda o dinheiro que eu tinha direcionado que tava certo eu comprei a dlc do deste né a mais barata e agora entra no novo ciclo juntar o dinheiro agora para poder comprar o tirar uma poeirinha do meu ps5 que eu acabei de ver sistemático então independente de eu comprar o jogo não ainda a demo já tá livre já baixei ela tá tudo certinho e só fazer o dia de serviço agora depois na hora que eu chegar quanto com a presença de vocês vamos juntos ver como tá o jogo sei que a maioria dos youtubers gigantes aí já já gravaram ontem já fizeram eu acordei hoje na verdade meio que na surpresa assim ocorre umas dez para sete da manhã seis e meia da manhã liguei o computador comecei a dar uma olhada no brks edu nos maiores youtubers assim que já tava em destaque aqui na minha telinha do youtube demos jogar foi nossa cara será que a demo do resident evil lançou ontem e eu tô cansado não consegui e não sei a hora que foi lançada né mas hoje a partir das quatro a gente vai tá assim fazendo uma transmissão aí eu não sei quanto tempo dura a do resident evil 2 remake era 15 minutos a do resident evil 3 eu não me recordo dava você jogar várias vezes eu tenho elas aqui né mas tomara que essa demo não seja por tempo entendeu ela foi tipo assim o capítulo 1 os 15 minutos assim e pelo que eu tô vendo aqui tá dando uma olhada aqui do brks do por volta de 23 minutos 25 minutos é um tempo legal para a gente jogar para a gente dar um especulado eu espero que essa dele não possa jogar em umas duas ou três vezes assim fica livre pra gente então galera isso daí vamos preparar para o campo quatro horas da tarde não deixar assim que ficará mais mais folgado quanto com a presença de vocês beleza obrigado beijo no coração ótimo dia todos a gente se encontra quatro horas fui galera